Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Shorts. Antes da gente começar a falar do Mengão, não deixem de dar aquela moral, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixem o like e compartilhem o vídeo com a galera. Em jogo treino realizado na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o Flamengo venceu o time do Zinza, por 6 a 0. O embate foi contra o recém-promovido à quarta divisão do Campeonato Carioca. O Mengão venceu com dois gols de Bruno Henrique, três de Gabigol e um de Everton Cebolinha. A expectativa para o jogo treino é que Sampaoli comece a definir a equipe que irá enfrentar o Atlético Paranaense, na próxima quarta-feira, pelo Brasileirão. Um dos destaques com dois gols, Bruno Henrique está suspenso do próximo jogo do Flamengo. Com isso, Jorge Sampaoli vem utilizando os treinamentos para escolher o substituto do Camisa 27. A tendência é que Gabigol seja o escolhido pelo treinador argentino. Além de Bruno Henrique, o Flamengo ainda conta com os desfalques de Ayrton Lucas, suspenso, Eric Pulgar e Matheus Cunha, que podem ser desfalques por conta de jogos data FIFA. O elenco do Flamengo ganhou mais uma folga neste domingo, retornando aos treinos na segunda-feira, como foco total nos próximos compromissos da equipe na temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo no próximo dia 13, para enfrentar o Atlético Paranaense, às 21h30 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No dia 17, o rubro-negro recebe o São Paulo, no Maracanã, em jogo de ida da final da Copa do Brasil. Obrigado por assistir ao vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras! Hashtag Flashorts